Pela primeira vez na história, uma mulher assumiu a Controladoria Geral da Prefeitura de Londrina, hein? Soraya Barros. Beatriz de Oliveira Teixeira assume o cargo que antes era ocupado por Newton Tanimura. Ele ficou à frente da Controladoria Geral do município até dezembro do ano passado. É um dos cargos mais importantes, pertence ao alto escalão da Prefeitura e pela primeira vez uma mulher então está à frente da Controladoria. E agora a gente conversa um pouco com ela. Como a senhora se sente assumindo um cargo tão importante, sendo a primeira mulher que está à frente então dessa posição? É um momento importante para as mulheres. Estamos ascendendo ao poder e eu tenho uma gratidão, uma honra muito grande estar representando e poder exercer o melhor trabalho possível aqui à frente da Controladoria. A gente, durante a escolha de quem assumiria então a Controladoria Geral do município, houve questionamentos em relação a não ter tido uma lista tríplice, a forma como foi feita a sua nomeação. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? É, de fato, quando eu me candidatei à lista tríplice, me candidatei porque sabia que cumpria todos os requisitos. Eu sou servidora pública, tenho quase 10 anos de casa. Durante 8 anos trabalhei à frente da gestão pública, trabalhei com licitações, já fui diretora, gerente, assessora. Então, tenho uma certa experiência, além de que nos últimos 2 anos eu estava à frente da diretoria administrativa financeira na Londrina Iluminação, que me deu uma boa bagagem para poder assumir esse cargo. E quais serão os seus principais desafios nos próximos 4 anos? Temos muitas tarefas para o futuro, projetos importantes com relação ao fortalecimento de um programa de integridade, a consolidação de uma cultura de compliance a ser executada não só na Controladoria, mas nos demais órgãos. Então, temos bastantes desafios, muitos projetos. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. SID.